Olá, tudo na paz? Eu espero que você esteja muito bem. Hoje eu vou ensinar uma coisa que para alguns parece ser banal, mas pode ser de grande utilidade para muita gente. Um conector em curto, um cabo em curto, pode danificar um aparelho receptor via satélite. E por outro lado, um cabo que não está em curto, ele está quebrado, está rompido por dentro, vai fazer com que você fique sem sinal. Eu vou te ensinar uma forma fácil de você saber se o cabo está em curto ou se ele está rompido. Ou até mesmo para você ficar sabendo se um conector está provocando um curto ou se ele não está fazendo contato. Gente boa, você quer saber mais sobre esse assunto? Chega para cá, eu sou o Leo Paulino e você está no canal Antenas BHZ. Tem pessoas que não tem nenhuma ferramenta dentro de casa. E é essencial você ter alguma ferramenta. Um dia você pode precisar dela. E uma ferramenta que eu sugiro que não possa faltar dentro da sua casa seria o multímetro. Essa é uma ferramenta muito usada no campo da eletroeletrônica. E eu vou te contar uma coisa. Com 20 reais, você compra um multímetro e ainda sobra dinheiro. Imagine o cenário, você sem sinal de TV e aí você acredita que possa ser o cabo coaxial. Se você tivesse um multímetro, possivelmente você iria esclarecer essa dúvida. Você pode comprar um cabo de forma desnecessária, tendo em vista que o defeito não é no cabo. Por outro lado, você pode acreditar que o defeito é na antena, mas o defeito é no cabo coaxial. E para realizar o nosso teste, você vai precisar de um multímetro, como já foi falado. E vai precisar daquele produto de mil e uma utilidade, de um pedaço de bombril. O teste que vou fazer primeiro é para saber se o cabo está rompido. Se o cabo estiver quebrado, rompido, não vai passar sinal pelo cabo. E desta forma, você vai ficar sem sinal de TV. Você vai fazer uma bolinha com um pedaço de bombril, vai subir lá perto da antena e vai colocar essa bolinha dentro do conector, do jeito que eu estou mostrando aí. Dentro da residência, você vai ligar o seu multímetro e colocará o seletor na escala de continuidade. Aí você vai pegar a ponta da prova do multímetro, não importa a ordem, se é vermelho ou preto, e vai colocar dentro do conector, encostando no condutor central. Observação, seria só encostado no condutor central. Não pode encostar no condutor central e no corpo do conector, senão não vai dar certo. E a outra ponta, você vai encostar no corpo do conector. Veja que vai fazer um barulho, possivelmente, e vai mostrar uns números. Isso significa que o seu cabo está normal e que os conectores estão bem conectados ao cabo, porque senão não iria aparecer esses números e nem iria fazer barulho. Agora, para saber se o cabo está em curto, você não precisa subir no telhado. Simplesmente, você vai fazer esse mesmo procedimento de encostar uma ponta de prova no condutor central e a outra no corpo do conector. Se fizer barulho, é porque o cabo está em curto. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter sido útil para você. O dia que você precisar, quem sabe, você pode usar essa técnica aí para descobrir se o cabo está com defeito ou não. Um grande abraço e até outros vídeos no canal Antenas BHZ. Um grande abraço e até outros vídeos no canal.